É interessante destacar que desses cientistas, quase 200 cientistas que estão no nosso banco de fontes, um terço são mulheres. A gente realmente tem uma dificuldade para incluir, imagina a área de saúde pública, sobretudo uma área bastante feminina, e ainda assim a gente tem dificuldade para colocar fontes mulheres no nosso banco de fontes. A maioria, quando a gente procura um cientista e pergunta se você topa falar com a imprensa sobre um assunto específico aqui do coronavírus, sobre máscara caseira, sobre álcool em gel, normalmente o cientista homem topa muito mais facilmente do que a cientista mulher. A cientista mulher faz o seguinte movimento, ou ela diz o seguinte, esse assunto é melhor que um chefe de departamento comente, ou ela diz, esse assunto é melhor que meu doutorando comente. Em geral, ela passa a bola para um cientista homem. Tem até uma pesquisa que a gente fez com cientistas antes de lançar a Bore, com 2 mil cientistas do país inteiro, em que os respondentes homens, eles falam assim, parece até engraçado, mas é real. Eles falam, não, eu falo sobre qualquer coisa, me pergunta aí que eu falo, até sobre nem a minha área eu vou falar. E as mulheres nem sobre a área delas, elas querem falar, elas querem passar para uma outra pessoa falar. Até porque se elas falarem alguma, cometer algum erro numa fala, elas são muito mais, muito mais execradas do que os homens, elas são muito mais criticadas. Então muitas mulheres preferem nem sequer falar para não correr esse risco, né? 1. 10. 13. 15. 16. 16. 17.